VJ, VJ, VN, maestro, solta a putarela Diretamente, restante, love, fuck Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversa, são de cacete, na xereco Vamos, gemi, são gemi, baixão Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversa, são de cacete, na xereco Vamos, gemi, são gemi, baixão Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversa, são de cacete, na xereco Vamos, gemi, são gemi, baixão VJ, VJ, VN, maestro, solta a putarela Diretamente, restante, love, fuck Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversa, são de cacete, na xereco Vamos, gemi, são gemi, baixão Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversa, são de cacete, na xereco Vamos, gemi, são gemi, baixão Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversa, são de cacete, na xereco Vamos, gemi, são gemi, baixão Em cima da conversa, são de cacete, na xereco Em cima da conversa, são de cacete, na xereco